Crocheteira, você já pensou em fazer os seus próprios acessórios para bolsas de crochê? Alças, fundos, abas e acessórios exclusivos são utilizados para trazer mais funcionalidade às bolsas e também fazer que o clássico do crochê ganhe um toque de modernidade. Normalmente, as crocheteiras compram esses itens prontos, mas você já pensou que poderia fazer os seus? Oi, eu sou a Bia, criadora aqui da Morelo Handmade, e há quatro anos eu iniciei minha jornada com o propósito de trazer uma cara nova às peças de crochê, desenvolvendo bolsas que possuíam um acessório em sintético ali nela, com um design bem moderno e exclusivo da minha marca. Por esses acessórios fazerem a minha marca se diferenciar no mercado, outras crocheteiras começaram a se interessar por esse material que eu utilizava ali nas minhas peças, e com isso a Morelo acabou transicionando em fazer a bolsa para o cliente final, para agora fazer os acessórios para outras crocheteiras poderem produzir os nossos modelos em suas marcas. Ao longo desses quatro anos, a Morelo se tornou referência nesse mercado, não apenas oferecendo os acessórios para os nossos clientes, mas também ensinando elas como fazer a montagem. Foi daí que eu comecei a lançar os meus primeiros cursos e as primeiras aulas aqui no canal no YouTube também. Já tem um tempo que eu comecei a perceber o quanto a nossa área está buscando se profissionalizar cada vez mais, está evoluindo. Eu acredito que o crochê ainda tem muito a crescer e tem muito espaço para ser explorado. Aqui no Morelo eu tenho o foco em desenvolver bolsas de crochê misturadas com os acessórios em sintético. E as Morelo Makers, que são as clientes e alunas aqui da marca, elas sabem que eu desenvolvo toda essa parte do processo de criação das bolsas. Com isso eu comecei a receber algumas mensagens do tipo, Bia, você ensina a fazer essa alça? Bia, onde eu posso aprender a fazer esse acessório porque eu não encontro na minha cidade? Ou Bia, eu sou de outro país, aqui eu não consigo encontrar esse acessório, como que eu faço para fazer? Além de perguntas sobre os fornecedores, materiais e ferramentas que eu utilizo na confecção dos acessórios. Uma outra questão é que eu sempre recebo sugestões de vocês, vocês estão sempre me mandando aí referências que vocês viram na internet ou até mesmo algum modelo que vocês pensaram e gostariam que eu fizesse e incluísse no catálogo da marca. Eu mesmo tenho muitas ideias de acessórios novos que eu gostaria de trazer à vida, mas como hoje eu tenho uma produção limitada, nem sempre eu consigo concretizar todas essas ideias. Então eu pensei, eu entendo que eu tenho um diferencial no mercado, eu consigo pensar em modelos diferentes do comum, modelos modernos e que transformam as bolsas de crochê, deixando elas mais atrativas. As minhas clientes atuais já gostam dos modelos que eu faço, elas têm interesse em aprender e não tem ninguém ensinando. Eu venho pensando, planejando e estruturando essa ideia há mais ou menos dois anos. E hoje eu estou muito feliz em compartilhar com você, que a partir de agora eu vou me dedicar não apenas a ensinar o crochê, mas também os acessórios das bolsas. Sim, eu estou falando de ensinar os modelos de forma completa. Também a parte da modelagem, corte e costura dos seus próprios acessórios. Eu vou te ensinar fundos, alças, abas, que são acessórios mais simples, mas principalmente os acessórios exclusivos, que é o que sempre destacou a minha marca. Vou te ensinar técnicas que você vai poder aplicar para todos os modelos que você imaginar. Essas aulas serão para quem quer aprender duas técnicas manuais que são terapêuticas, que é o crochê e a costura. Para você também que quer fazer como hobby para presentear parentes e amigos e também surpreender todos eles com as peças bem diferentes. Para quem já faz crochê, mas quer elevar o tradicional, trazendo um toque mais contemporâneo. E claro, para quem quer empreender. E aqui a gente entra em dois cenários. Como eu disse para vocês agora há pouco, a Morelos se tornou referência nesse mercado. E depois que a gente começou, surgiu várias outras marcas de acessórios, coisa que não existia na época que eu comecei. Muitas dessas marcas inspiradas nos modelos que eu faço na minha marca. Então essa é uma oportunidade que vocês podem analisar também, de fazer o que a Morelos faz hoje. Fazer os acessórios para outras crocheteiras que estão sempre querendo trazer novidades para suas clientes. E claro que o outro cenário para empreender com isso, é você produzir e vender as bolsas completas para o cliente final. Os modelos que eu já criei, fizeram e fazem ainda muito sucesso na marca de muitas crocheteiras. E isso com elas fazendo as bolsas com o que eu tenho no meu catálogo. Agora imagine só, você criando os seus próprios designs, acessórios que sejam do seu jeito, que converse com o seu público, podendo combinar cores, estilos e modelagens conforme sua imaginação. E agora algumas perguntas que podem surgir na cabeça de vocês. Bia, você vai parar de fazer os acessórios? Nesse primeiro momento, não. Eu vou continuar fazendo os acessórios, mas alguns modelos que eu fizer em aula, eles não vão entrar no catálogo da Morelos, e outros vão. Tudo isso eu vou comunicar lá no Instagram, então já aproveita e me segue lá para ficar por dentro de tudo. Outra coisa que talvez esteja passando pela sua cabeça, é que talvez você prefira comprar pronto, ou você nunca tinha pensado nessa possibilidade de fazer os seus próprios acessórios. Mas eu estou aqui para te mostrar tudo o que você pode criar com suas próprias mãos, e talvez você mude de ideia. Também sei que muitas de vocês podem ter um certo receio com a costura, porque já é um pouquinho em relação aos forros, né? Que a maioria não forros as bolsas de crochê, porque não tem máquina de costura ou não sabe costurar. Mas com orientação e direcionamento, vocês vão aprender super rápido, e gente, costura é que nem um crochê. Depois que você aprende, você não larga mais. Mas fique tranquila, que eu também vou trazer alguns acessórios sem costura, que é para atender todo mundo que quer entrar nesse novo universo. E sobre as ferramentas, que muitas de vocês podem não ter, em todas as aulas, eu vou ir falando para vocês as ferramentas que eu vou precisar utilizar para a confecção daquele acessório, e eu também vou sempre dando alternativas mais em conta, mais de iniciante, para vocês analisarem o que vocês querem adquirir, né? E para finalizar, eu sei que essa é uma grande dificuldade que vocês podem encontrar, porque é algo que eu passei no meu começo, que é sobre onde encontrar os materiais e quais os ideais. Eu comecei de uma forma bem exploratória, porque, como eu falei, não existiam outras marcas de acessórios para eu ter de referência, e até mesmo os fornecedores não sabiam explicar muito bem sobre os materiais. Então, eu tive que ir testando por muito tempo, muitos fornecedores, muitos materiais diferentes, até conseguir encontrar os que eu achava que eram os melhores para fazer esse tipo de trabalho. Eu vou sempre indicando para vocês os melhores fornecedores que eu fui conhecendo ao longo desses anos, mas caso você não queira comprar os materiais em grande quantidade, ou às vezes você só quer fazer um teste inicial para ver se você vai querer continuar fazendo os acessórios, pensando em facilitar esse começo de vocês, a cada nova aula que eu lançar, tanto aqui no YouTube, quanto de curso novo, eu vou liberar em quantidade limitada a Morelo Box. Nessa caixa, você vai receber o sintético e todas as ferragens na quantidade ideal já para você fazer o seu primeiro acessório. Obrigada a você que me acompanhou até aqui e a todas as Morelo Makers por sempre apoiar minhas ideias. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal para não perder tudo que está por vir, compartilha nas redes sociais e também com a sua amiga crocheteira, que pode gostar da ideia de fazer os seus próprios acessórios. No próximo vídeo aqui do canal, a gente já vai dar início a esse processo e a gente vai fazer juntas uma bolsa muito leve, prática e funcional para o dia a dia. Ah, e o melhor, essa bolsa não tem costura. Te vejo lá!